Só você não vê Finge que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que não vê Luzes da cidade Eu me sinto só Por causa de você Vamos lá! Eu te quero É porque eu nem sei dizer E a felicidade pra mim É nunca perder você Peço por mais Pra te convencer em mim Eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Só você não vê Finge que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que não vê Luzes da cidade Luzes da cidade Eu me sinto só Por causa de você Vamos lá! Eu te quero Tanto que eu nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você É nunca perder você É chuco ou a estrela Pra te convencer em mim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim É nunca perderás você É nunca mais viver É nunca perder as coisas Eu não sou ninguém sem você Comer أcision É nunca perder a minha insomme É nunca perder as luz